Ó, começou a putaria, hein, rapaziada? Não, começou ainda não, Miguel, calma aí. É, ó, ó. Vou explicar. Valeu, Corvo. Ó, isso que tá na tela... Tem que jogar no teclado... Porra, não tem isso. Ai, calma aí. O que tá na tela aí é a ordem dos boss que a gente vai ter que matar. Ah, Victor, mas tu esqueceu aquele. Pode muito bem ser. A gente escreveu isso aí em um minuto, tentando lembrar qual era a ordem dos boss mais comum, assim, de quando tu joga pela primeira vez, né? Não é uma ordem de esquipar nada e tal, então a gente vai, ó, Asylum Demon, Taurus Demon, Gargoyles, Capra Demon, Gaping Dragon, Quileg e Iron Golem. Talvez até tenha um nome escrito errado aí, eu tô um pouco me fodendo. O que importa é, essa é a ordem da nossa corrida. O que acontecerá? Teremos aqui, ó, deixa eu desligar essa porra que tá aqui por cima. Na câmera lá na direita, temos a câmera de Miguel Correia, minúscula ali. Então, se você quiser... Camerinha. A mini câmera de Miguel Correia, só pra eu ter uma noção de onde é que ele tá, né? E aí a gente vai tentar ver quem chega mais longe em uma hora. Basicamente é isso. Ele tá em live também? Ele não está em live também. Tô gravando. Mas ele tá gravando e vai sair depois, talvez no mesmo dia, as duas visões das câmeras, hein? Vai ser um negócio meio piratas do David Jones, meu. Vai ser louco, meu. Vai ser algo. Um, dois, três, já. Ai, meu Deus! Ai! Esqueci como é que abre a porta. Holy shit! Caralho! Eu vou começar todo em você, Miguel. Eu não vou te decepcionar. Nossa, mano. Eu esqueci como é que abri a porta, cara. Pô, eu fiquei apertando os botões do jogo Elden Ring, meu. Ah, te fudestes. Qual é, cara? Quem foi que inventou desse triângulo? Mentira, eu apertei bolinha, que é o Roll. E eu sabia. Eu não vou pegar nem a Bonfire. Ah, não! Que isso, meu! Speedrun tactics. Ah, não. Agora ele me assustou. Quando ele falou, eu não vou pegar a Bonfire, ele mexeu comigo, meu. Oh, my God! Meu Deus do céu, cara. Caraca, ele fez um Risky Moves aqui, cara. Essa aqui eu vou pegar, foda-se. Oh! Nossa! Nossa, não ia correr. Essa eu não vou pegar, foda-se. Meu Deus, ele recuperou o tempo. Ele recuperou o tempo. Perdi o tempo. Peguei um escudo que nem precisava, meu. Eu quase fiz a mesma coisa. Eu não vou pegar, meu. Eu quase fiz a mesma coisa. Tá, agora é uma troca rápida aqui de itens, meu. Foda-se, meu. Não, meu! Eu tô botando errado, meu. Miguel. É só chance, Miguel. Oh, Roll. Toma. Eu tô nervoso, meu, nesse momento. Oh, meu Deus. Oh, práticas de speedrun aqui, ó. Troca enquanto corre? Que isso, cara? Eu não sou foda assim, não. Ai! A bola fez curva. A bola fez curva. Mano, o cara apanha o da bola que cai. Fuck you, bitch! Ae, tu foi through speedrun agora, man. Eu lembrei, eu lembrei dessa, meu. Estus Flask. Eu amo um Estus. Hum, o Vitei tá na frente, hein. Não tô nada, não tô, não. Não peguei o Estus. Que tensão, que tensão! Ai! Ai! Bora, não. Vai dar bom, vai dar bom. Eu corro como um anjo. Anjo não corre, anjo voa. Sai! Será que eu vou precisar matar alguém? Ai, meu Deus. Ai, eu nunca tentei fazer isso, estou vendo, meu. Já contou pro Vitor, você tá de hack, Miguel? Ainda não. Qual é, Miguel? Ah, não, o Lego! Oh, meu Deus! Ah, não! Miguel, eu fiquei nervoso e vou no bar. Eu quero mais é que você noob mesmo. Meu Deus, Miguel tá... Mano, eu tô dando uma vida aqui, eu tô dando uma aula de Dark Souls. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tu tá dando uma vida e isso está me deixando. Tô ficando louco, meu! Vamos, Miguel Correa! Ó os meus fãs, não decepcionarei. Esse ele fez com a boca, meu. Não tem nem esse no Discord, cara. É bom mesmo. Leandro tá dedicado com o conteúdo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos, Miguel. 18k em você, papai. Bora, bora! Caralho. Periquito! Periquito! Porque o mago não está narrando esse evento. Foda-se o mago, porra! Não, não, não. A gente é que tá usando vários feitiços aqui, meu. Feitiço da... De anos de claim. É a galera que começou a chamar o David Jones de mago por causa do meu vídeo do Criss Angel, né, mano? Imagina se é por isso. Pô, esse daí ia ser um plot twist que ia me deixar muito feliz, tá vendo? Ia ser muito... Ah, eu acho que o Miguel esqueceu de aumentar a vida dele, tá? Então, esse aí vai me ajudar na play, né, meu... Mano, o Kiki! Essa parte aí só me traz elementos assim. Rapaziada, agora vai ficar meio difícil de saber quem é que tá indo melhor e quem é que tá indo pior, porque vai rolar um momento aí em que as plays vão se dissipar, tá ligado? Momento glitch do mago? Ó... Mas pra quem não sabe, Leon S. Kennedy tá na frente. Sempre. É bom deixar... E o mago atrás. Deixa... É... O mago... O mago tá atrás. O magro. Ô... Ele é o magro... Com céus... Contemplem o David Magro. Cara, tem coisa que eu não lembro, tá? É, 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 é... Essa eu gostei. Maluco... Ô... Pior que eu já não lembro a ordem. Nossa, eu tô fazendo uns caminhos muito foda, amiga. Oh, shit! Com seus poderes... As Blades of Olympus, viado! Poderes! Eu peguei a Blades of Olympus! Aí logo congenou! Nossa! Mano, tá me acontecendo coisas que não acontecem numa play normal, meu. Te juro, Miguel Corrêa me usou... Uhul! Meu, eu tô tomando danos aqui, ó, tá ligado? Pra... Pra que eu ganhe benefícios, ó. Não tem ruim. Ai, Miguel. Tá pô, já tá aí já? Não, Miguel Corrêa tá jogando com a vida. Aí, Vitor, eu tenho que me fazer o Pix 500. Tá, já era, meu. Vou jogar safe, vou jogar safe aqui nessa boss fight. Aproveita a vantagem, isso aí. Tô te falando com sinceridade, ô... Ô, vem. Esse cara... Porra, o cara é um só com a velocidade... Ele tá usando trapaças, meu. Ele pediu pra gente contar, mas eu tô contando, né? Ah! Vem, o cara ficou parado na escada, né, meu. Coisas que não acontecem. Parado na esquina! Venha, demônio touro! Ô, Miguel! Tu foi até aí sem pegar o bonfire da área? Não, peguei. Ah, não. Eu não vi. Ele pegou. Ele pegou. Achei que ele tava sendo muito mais foda. É que o Vitor foi pegar Itens Gamers e o Miguel não. Iá! Caralho! E agora? Como tu sai daí? Toma! Eu não saio, eu enfrento! Duvida dele! Duvida dele! Dá pra cortar um rabão desse doidão aí? Não, não! Caralho, Miguel Corrêa tá jogando Dark Souls da vida dele, rapaziada. Vem, vem, Turinho. Vem. Choque. E eu tô jogando... Bate, bate. Eu tô jogando o pior Dark Souls da minha vida. Você morreu já? Fudeu, fudeu, não vai dar, não vai dar. Rapaziada, eu vou mandar, eu vou mandar. Foda-se, eu vou ter que mandar. Se eu espero ganhar de Miguel Corrêa! Eu terei de mandar! Eu não tô vendo nada! O Taurus Demon, eu tô vendo o piruzão dele! Ai! Ai! Caralho! Vai ligar o Gema, tá chegando em ti, hein? Ai, meu Deus... Eu tô jogando no chat, tá como? Desculpa, meus senhores, eu me caguei. Vai, menino, levanta! O Taurus vai te bater, menino. Nossa, cara... Pô, isso é uma coisa que a gente não deveria ter feito, tá ligado? Essa competição... Que isso, esse cara sempre fica atirando, Mel! Tá lá, tá lá. Cara, isso é humilhação, tá sendo humilhação. Vai, Miguel, vai, Miguel, vai, Miguel. Eu vou como o vento, eu vou como o vento. Olha, eu tô torcendo porque uma hora o Miguel Corrêa vai se ligar que ele não possui uma arma de força, Mel. E aí, nossa, vai se acabar em tristezas. Vai matar ou vai morrer? O bagulho eu só preso na machadinha. Eu esqueci que ainda faltava o boss, Mel! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Caralho. Acho que eu vou morrer. Eu acho que vai morrer. Se liga! Toma! What the fuck? Oh my God! O cara bugou o boss, Mel! Caralho. Tô me utilizando de artifícios hackers. É isso. Não queria contar, mas eu vou. Ah! Ah, não! Quem era o próximo depois do Taurus? Cara... Não pega! Era o Capra? Deus! É o Gwyn. Cara, o que que... Uh! É o Capra. É foda. É o Capra? Bah! É o Capra. Pô, essa foi boa, Mel! Daquele... Gostou? Aquele emote da Twitch, Mel! Aham! Ai! Tá! Tá lá, tá lá! Cara, essa parte aqui é complicada, Mel! Cara, o pior é que o Miguel Correia, Mel! Nossa, ele saiu com uma velocidade que eu não sei, Mel! Eu fui jogar safe agora, Mel! Ele não quer ter que me pagar quinhentão. Não. Eu vou jogar safe, Miguel Correia. Não, eu vou jogar safe. Ah! Não, eu vou jogar safe, Miguel Correia. Ah! Miguel Correia, eu esqueci de pegar o Soler, Mel! Eu não peguei o Soler também. Então tá tudo bem, Mel! Vai, vai, vai! Ai, ai, o ratinho! O ratinho! Eu sei que isso aqui é bobagem. É o Capra Demon agora? É o Capra Demon? É, eu acho que é. É, não é? É, não é? Eu acho que é o Capra, cara! É o Capra! É o Capra! É o Capa! É o Capa? Não, é Gargoyles, mano! É Gargoyles, Mel! É verdade! É verdade! Capa é depois do Gargoyles! Cara, Miguel fez o skip aqui, mano! Poxa, bicho! Nossa! Ele glitch... Oh! Glitmo, nossa! Eu acho que bugou a porra do jogo! Ai, ai! Que que tu acha que bugou, doidão? Meus frames estão caindo! Ah, desculpa agora! Oh, rapaziada! Nananananananau! Que que foi? O cara foi parar no ultimo boss, pulou tudo no jogo. Todas! Ele tá no green, Miguel! Que isso, Vitei! É sobre isso, porra! Calma aí, calma aí! Eu preciso renascer! Eu preciso renascer! Eu preciso renascer! Mano, tá sendo... Tá sendo feio, hein! Tá apanhando feio, hein! JESUS! Por que que eu me sento aí? Aqui, agora vamos! Leon S. Kennedy! Rumo ao boss! Cara, eu sempre faço isso naquele exato lugar ali, rapaziada! Moleque, essa é a entradinha dos gargoyles, Mel! O jogo só não quis, Mel! É fogo, Mel! É fogo, Mel! É fogo! Vamos tentar de novo! Vamos ver se agora ele vai! E aí, garoto, vamos descer? Vamos descer, bater um papinho? Papinho de adulto? Eu ainda acho que vai rolar uma reviravolta! Vamos do outro lado, então! Mano, onde é que... Ah, lembrei! Beleza, então! Faz esse aí, então! Faz o teu, pô! Por que não? Por que? Eu vou morrer! Eu vou morrer pra caralho! Eu vou morrer, ele não sai daqui! E tem gente atrás de mim! Ah, que legal! Cara! Cara, não sei o que que tá havendo! Porra! Não, na moral! Gente, bom, isso aqui normalmente funciona! Literal, todas as vezes! Mas... Mas hoje não é seu dia! Então eu vou ter que ir pelo caminho clássico, o qual eu detesto, mano! Ah, eu perdi muito tempo agora! Eu ia usar essa porra aí de skip pra justamente alcançar o Miguel! Mas o dragão não quis, mano! Que merda! Mano, a questão é que... Eu não sei o que que houve! Então... Não, mas aí que tá! Nossa, eu ia skipar tudo isso, cara! Eu ia sair correndo que nem uma... Aí, foi! Eu ia sair que nem uma porra de um raio, Miguel! Ooooooh! Ai! Porra, eu odeio essa porra desse bicho aqui! Vem pra cá, cara! Puta que... Puta que pensão aumenta! A barão! Caralho, cantou tudo errado! Eu não quero nem mais cantar! Ah, então vai te fuder pra lá, vai, meu! Nossa, se eu for pego pelos ratos aqui, não fui! E fé! Fé! Fé nas gargolhas! Por que que dá as coisas tudo errado sempre quando a gente precisa que não dê, né, cara? Bom, esse daqui é um clássico dessa live, né? Também, o que que eu tô falando? Toda vez dá as coisas erradas quando a gente precisa... Momento de tensão, hein? Momento de tensão! Parado no bailão! Com a pica na minha mão! Oh, shit! Errei o caminho! Eeee! Para a gargola, oh! Tu para, meu! Oxe, que eu nem vi onde você tava! Você vai me matar, você não pode me matar! A rabada da gargola é sacanagem! E o timing? Tu vai pegar o rabinho dela? Meu Deus, cara! Ela tá ficando em cima de mim! Ah! Meu, tu não pode ser torcida não, tu é um juiz! Ô, Miguel, corre bem! Que tu podia cometer o teu primeiro erro, né, meu? Eu já cometi, meu! Não! Não cometei esse, meu! Tás jogando no ódio, meu! Ah, eu vou morrer! Mais ou menos, mais ou menos! Teve raid? Ih, fudeu! Jamais sabia aí quem foi que deu raid, fudeu! Ai, vai começar os foguinhos! Os foguinhos do mal! Oh, valeu pela raid aí, Casemiro! Muita porra, Cazé! Muito obrigado! Que isso foi o Xandão? Vasco! Vasco da Gama! Cometeu essa! Ah, mano! Como isso pegou? Esse fogo do caralho do demônio! Ah, não! Ele cometeu o erro dele, evitei! Não, mas relaxa! Eu tô... Eu agora vou jogar na tranquilidade! Vou... Ativar uma nova... Era na minha vida e tal! Eu preciso de 10 de... De AIDS! Tamo nos quais! Vindo Light Woos! Teve o Light Woos também e teve o outro ao mesmo tempo! Loucura! Olha o rapaziada! Eu acho que minha run acaba aqui! Eu acho que minha run acaba aqui! Eu acho que minha run acaba aqui! Tamo junto aí gurizada! Tô total no foco aqui! Eu acho que minha run acaba aqui! Pegaram no momento de sexo completo, tá ligado? Muito obrigado, Casimiro, pela raid, mano! Calma aí! Deixa eu dar uma olhada nesse... Malhei errado! Foi mal! Foi o Casimiro! Ah, mano! Vai tomar no cu, cara! Esse bicho! Ah, sério, cara! Mas o Alanzuca era verdade? Não! Era o Alanzuca! Ah, cara! Sério! O que é? Eu tô passando fake news pro senhor! Tá aí, o Alanzuca era verdade! Esse era? Ah, então... Ah, galera aí, ó! Vim pelo Alanzuca! Vim pelo Alanzuca! Por favor! Por tu! Morre! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Caralho, cara! A cara imitou um cachorrão, velho! Porra de reação do cara! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A-A! Tô achando que vai ter virado Ind game mem e, ó, o Jurado Leandro! Tô falando que vai ter, Dirado Vem! Não, relaxa! Eu tô jogando muuuito pelo Teste na tranquilidade! Tô prestes a entregar pra Miguel Corrêa essa vitória de bandeja, se ele quiser! Me comer... Eu quero! Vai se ficar querendo! Essa parte aqui é um inferno, cara. Olha o copyright aí, mano. É, eu canto igualzinho, né? Tá cantando igualzinho um quarentelo. Eu nem sabia que música era essa, eu não identifiquei. Sleepy Knot. WTF, WTF. Vou cantar uma igualzinha aqui então. Que palhaçada. Que isso? Filha da puta. Gurizada. Se eu mandar o melhor Dark Souls da minha vida, eu chego até ali embaixo, eu abro isso daqui e vou até lá atrás. Se eu mandar o melhor Dark Souls da minha vida, eu chego até ali embaixo, eu abro isso daqui e vou até lá atrás. Ativa o noclip e evitei. Meu Deus. Será que ele vai reparar se eu ativar rapidinho? Meu Deus. Eu vou morrer. Ele tá focado na gárgula, vai agora. Sai voando. Calma. Calma. Sai voando, moleque. Foi animal. Tá, não, não, não. Relaxa, rapaziada. Os dois estão bem concentrados hoje, virado Leandro. Eu não estou concentrado. Eu não estou concentrado, na verdade, tudo que eu não estou. Tenso, tenso. Eu tô tenso, mas eu não tô curc... É isso, curc... Esqueci a palavra, questionado. Esse jogo é muito merda, velho. Um deles vai perder dinheiro hoje a noite, o jurado Leandro. Vou até aqui rapidinho, chamar um convidado aqui. Pode vir. Muito obrigado, convidado. Ah, velho. Quem é o convidado? Casimiro entrou aí na chamada. Sério? Ele entrou, soltou dois peídos e saiu, velho. Porra. Trolou, hein, Cazé. Mano do céu, que reger é esse diabo? Não é diabo? Hoje, no SBT. Dois para Dark Pants, eles vão jogar Dark Souls, vai. Silvio, eu quero muito ganhar o kit de panelas. Ai, Silvio. Silvio, a minha mulher precisa desse kit de panelas. Oh, esse boss é uma bosta, cara. Oh, damn! Não! Caralho. Se vocês matarem todos os bosses da lista, vocês podem continuar jogando. Eu quero a morte, meu. Eu quero a morte, meu. Oh, rapaziada, só para vocês saberem, nada disso teria acontecido se o dragão tivesse saído daquele lugar da ponte. Só para vocês terem noção do quão o dragão ficar naquele lugar da ponte me fodeu na gameplay inteira. Eu estou preso, eu estou preso aqui também. Panela de verdade é a da ponte. E as panelas... Eu vou rejogar tudo, eu vou rejogar tudo, foda-se. Por quê? Por quê? Porque eu tenho uma ideia... Vou pegar um elevador também, foda-se. Intrigante e meio sexy. Eu acho que eu sei que dessa está tendo, mas vamos esperar isso aí. O Vitor está atrasado quantos minutos? Tecnicamente eu não estou atrasado nenhum porque o Miguel está parado na gárgula. É só eu subir a escada ali e eu estou na gárgula também. Só que eu tenho muitos problemas nas gárgulas. E sabendo disso, eu vou voltar e fazer o que eu devia ter feito, né? Sabendo disso, 1x0 o Miguel. Pô, 1x0 o Miguel e ele já ganhou a competição inteira. Estou fudido já. É, jurado vem, esse cálculo aí... Não, foi para entrar na mente dos dois, para os dois ficarem em choque. O Miguel ficar em choque e ele vai ganhar. Ganhei. Ele vai ganhar. Não, ele fica emocionado, dá mole, cai, tu passa a frente dele, ele fica mais emocionado ainda, não sabe o que fazer e acabou. Meu Deus. Gente, é aquele pulo que deixa todo mundo UAU em casa. Ficaram UAU? Tente não dizer UAU. Tente não rir, meu. Pô, tente não rir, meu. Falhei. Encare o Newton sem rir por 15 segundos. Newton me diverte, meu. Físico para espalho, meu. Duvido encarar o Newton. 15 segundinhos de Newton. Uuuui, moço. Ih! Amigo! Caralho. Cara, tu quebrou o bagulho rolando? Não, o cara quebrou na porrada. Mano, não faz sentido, você tá aqui na minha frente, obrigado. Legal. Ih, o homem não tá aí, ele fica embaixo. Ah, mano, meu peru, meu peru. Jeee. Sai. Jeee. Mano, os três morto-vil fez o mesmo ataque de arrombado, cara. Tá lá, tá lá, é os guri. É os guri total, meu. Mel, eu te falei que eu ia ter que puxar a braba, Mel, pra recuperar, Mel. Ih, eu tô fudido, Mel, vou pegar fogo nessa ponte e é hoje, Mel. Ai, garoto! Ah, velho, vai se fuder, velho. Começava a ficar puto real, queria que esse jogo se foda. Que isso? Desce, ô filha da puta do caralho! Desce, ô desgraçado, sem mãe, fedorento, cagalhudo! Desgraçado, você fede, desce, ô filha da puta, seu nojento! Valeu, ô filha da mãe. Não gosto de tarragonhas. Mano, olha essa porra, velho. Calma, Cauê Mora, só desce a letra, Cauê Mora, não é isso tudo, não. Calma. Tu não vai tacar fogo aqui pra dentro, né? Me deixa pegar esse bonfire. Cara, tá insano. Tu não vai tacar fogo aqui pra dentro, né? A gárgula tá insana. Ai, deu bom, deu bom. São três ou são duas? Nunca lembro. Toma. Duas. A esquipada. Meu Deus! Ai, velho, pelo amor de Deus. Ô, vou quitar, falou, você ganhou, leva o jogo, vai tomar no cu. Vai esquivar, velho. Vai pra puta que pariu, velho. O cara tá... Jogo de bosta, jogo de bosta do caralho, jogo de bosta. O cara tá muito fico. É, jurado B, você tá tendo um clima entre os candidatos. Climão! Climão! Porra! O cara... Eu tô lá no início ainda todo fugido e o cara... Mas tu vai chegar aqui e tu vai ter o Soler, cara. Eu não vou ter o Soler. Ah, vai e pega o Soler, né, meu? Deu todo tempo de eu ir pegar. Nossa, que trampo. Rapaziada, como vocês perceberam, eu deixei tudo pronto para este exato momento. Tocarei em minha banana e vocês não podem me impedir... Ah, que que é isso? O meu cacete... Impediram ele de tocar na banana. Eu fui impedido de tocar na minha banana. Mano... Cara, parou, hein? Porra, os cara tá querendo me rasgar minhas costas, velho. Ah, velho, vê se pode, mano. Vê se pode uma porra dessa, cara. Toma, já era. Errou, tu vai também. Errou. Meu, vê se pode. O boneco é magro, cara. O boneco é magro. Como ele e pega tudo isso de espaço, cara. Ô, velho, na bola. Que bom de bosta, mano. Quem gosta dessa porra, velho? Vai tomar no cu, velho. Vai fugir, caralho. Ai, eu adoro. Ai... Olha minha carinha de que eu adoro. A porra de um bicho é só osso. Ele pega a porra de uma porta inteira, cara. Se liga. Toma. Hum... O cara é bom. Só quis mostrar mesmo aqui. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Invito fazendo slow run. É, cara. Não é uma speedrun isso aqui. Isso é uma corrida. Speedrun e corrida tem duas diferenças. É o speedwalk. É um pouquinho rapidinho. É o... É o slightly faster play. Slightly faster play, some percent. É um one hour percent. Mano, vai tomar no cu, cara. Mano, na moral, eu odeio esses bichos, velho. Fede pros caras. Criar essa categoria lá no site. Slightly faster play, some percent. Está lá, sim. Average run. Agora fodeu. Agora... Average é só de sacanagem. A primeira... A primeira play de alguém não é assim. Pô, imagina a primeira play do cara. O cara ignora a bonfire e mata os boss de primeira. Chega na gárgula. Porra. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô quase desistindo, juro por Deus. Até agora. Meu Deus. Não desista. Rapaziada, eu vou... Eu vou morrer. Rapaziada, eu vou morrer. Rapaziada... Não é certo essa... Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! No! Edinaldo Pereira... Pum! Aceita... Pum! O desafio... Pum! Do Dark Souls... Pum! 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 Olha, tendo ouvido boas imitações de Edinaldo Pereira, do Vini... Essa daí não foi uma... Me deixa, cara. Te mantém... Te mantém no Silvio. Ah, mano, você tem que fazer esse ataque, cara. Faz o Silvio que a galera gosta, tá ligado? Qual foi, cara? Qual foi? Queria te dizer que foi maneira essa daí, mas elas estão mentindo. Para de dar esse ataque, filho da puta! Cara, ele virou Bob Esponja, caralho! É! Bob Esponja na fenda do biquíni puto jogando Dark Souls. Para de dar esse ataque! Ah, mano... Caralho, Bob Esponja desintegrou. Ficou só os sapatos dele no sofá. Vem, Spongebob. Vem, Spongebob! Get your shit together, Spongebob! Spongebob! Spongebob, onde você está? Spongebob! É a hora, rapaziada. Tem que jogar o meu melhor. Rapaziada, joguei meu pior, Dark Souls. Sucumba! Gema, please! Sucumba! Vamos, Knight Soler, seu filho da puta! Morra, Soler. O Soler! Tropece e morra! O Soler bugou e tá querendo bater nos bichos que estão lá dentro, cara. Isso, Soler! Vira... Vira nele! Soler! Soler! Soler que... Gurizada. O Soler... Tá matando bicho na porta, cara! Soler não... Soler é based, né? Mano, por que que tá tudo pegando? Soler é baseado. Acho que eu tô nervoso, acho que é isso. Puta! Mano, Jesus Cristo, cara. Esse jogo é muito merda, velho. Esse jogo é muito merda, velho. Esse jogo é muito merda, velho. Esse jogo é horrível. Vamos lá, Soler. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Vai lá, participante, tá tudo certo. Óbvio que... Que... Exatamente. No tempo que para a animação, o bicho me dá um ataque e o outro, o outro. Obrigado, Jesus. Tá difícil não rir, Venzão. Tá difícil não rir. Obrigado, obrigado. Caralho. Ah! Que... Tá difícil, Venzão, não rir. Tá difícil. Vou tentar, mas não... De porra de graça. Eu tô sem audição. Yes! Yes! Só imagina o Miguel fazendo... Ah! Aí ele some e fica só o reverb do grito. Já era, já. Leva essa porra e enfia no cu tudinho. Cara, eu tô indo bem devagar. No cu tudinho. Cara. Ai, cara. Agora até eu chegar na porra do bicho pra pegar ajuda dele. Não, todo time merda possível que tem, eu tô pegando. Vai na paz. Vai na paz e você vai conseguir. Não, não, mas eu também tava na merda. Eu só ganhei por causa do Solaire. Mano, qual a... Pfff. Velho. O bicho me dá o bagulho lá da casa do caralho, cara. Pera, velho. Vai se fudendo. Eu tô acertado, velho. Juro. Eu tô ficando muito tiltado. Eu tô vendo, cara. Não precisa ficar tão puto. Não, é apenas uma gameplay, man. É mentira a parte dos 500 reais, amigão. Ah... Eu vou tomar do bicho aqui, ó. Vai na paz. Vai na paz. Vai na paz. Pena aqui, desgraçado. Não, quer saber por que eu tô indo a pé aqui, né, mano? Deixa um noclip aí, mano. Vai voando. Quer saber por que eu tô... Zucco no meio do ar. Sai voando o cara duro na força. Por que você tá agrada? Oh, esquece. Eu desisto, eu juro, eu desisto. Não, 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 não. Não, eu desisto, eu desisto. Pode levar. Não, não, relaxa, relaxa. Tá na meia hora. Não, vou ficar levando o seu gameplay. Que isso, cara. Tu consegue, cara. Tu consegue. Eu vou ter que dar toda a mesma volta que vou... Volta lá e pega o Soler. Vai na calma. Vai lá, pega o Soler. Eu vou morrer no caminho. Tenho certeza, já tô tiltado. Eu não quero mais... Cara, eu quero... Eu nunca mais vou abrir jogo na minha vida, velho. Depois desse deal, eu nunca mais vou abrir jogo na minha vida, cara. O cara ficou muito puto com o Dark Souls, cara. Foi de 0 a 100, rápido demais. Eu até me esqueci qual é o caminho agora, pra ter noção. E agora eu acabei de me ligar que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Então... Rupa a força, troca de arma. Ih, é true. Aí, ó. Tô no bando aqui, Miguel. Acho que eu acabei de ficar três minutos andando. Bom, se bem que andando... Eu acho que vou ficar quarenta e dez. O jogo não é de andar? E depois é que eu me liguei. Walk Souls. Ou vou acertar com o noclip ativado aí de novo. De novo não, cara. Só ativei lá no inicinho. Tava precisando... Cara, eu ia achar muito foda. Ele só fala, quer saber? Aí ele afunda no chão, assim. Vai logo pro Gwing. I don't care. I don't care. Quer saber? I can wear the way I did before. Ele descendo assim. Quer saber? This dance... O cara atravessou. Quer saber? Não, let's get out of business. Business. Não. Não sei o que. O que é isso? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Foi? Foi, né? Foi. Foi. Caralho. É muito falso que o timing tá foda. Pra quem tá foi vocês aí, que essa porra. Limão. Limão. Que torta. De limão. Não, let's get down to business. deram os dois detalhes. Quer saber? Ah, mas... A... 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 Não. A... momento, rapaziada. Ha! Não acredito que isso aconteceu. Eu acho que eu... Ah, tá. Mano, tu mandou até... Rapaziada, vou morrer! Me acertaram um golpezinho que não podia, cara. Não, vamos ir para o negócio, negócio. Agora vem a parte legal que talvez eu possa morrer no meio do caminho e perder uma humanidade. Porque Dark Souls é o jogo. Ó, Miguel já tá me alcançando aí, gurizada. Pô, eu acho que eu vou fazer o caminho todo de novo, hein? Do zero, molecada. Tu já não pegou o Solaire? Peguei. Então, cara. Eu não fiz nenhum avanço desde isso. Mamei ele. Mamei ele. A minha única chance é o Miguel fazer tanta cagada que ele perde as duas humanidades que vem no início do game. Do nada. O cara entrou num Leon Mode. Você viu o Ashley? O que é o Ashley? O que é o Ashley? Eu quero ser só o... O cara é... O cara é o Walter White. Ashley! Quem é, Ashley? Rapaziada! Eu vou virar o porinho! O bicho ficou no meio da escada, cara. Porra! Que isso? Vai, irmão. F-Piche. É o misto, né? Pô, eu vou... é o famoso... É o famoso misto. Eu vou subir aqui. Ei, Gemma, por favor. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nosso sonho vai passar. O jogo do caralho. Toma, agora foi. Agora acabou pro Miguel correr. Agora já era. Consegui passar do início do jogo. Eu já fiz esse caminho aqui três vezes. Ele pegou a ajuda do chulé, velho. Nem fuderam que ele pegou o chulé. Ele pegou a ajuda do chulé. Mano, o meu Soler tá dentro da névoa, batendo nos bichos. Meu Deus, o Soler já chegou como? O meu fez isso também. Não, ele ficou pra dentro da névoa, tretando um pouquinho. E ele tá lá, ó. Ele tá lá, ó. Se divertindo. Ah, Soler. Como você é legal. Soler tá mais pra Solerdo. Qual que é o próximo boss, Sneak Matar? Não, let's get down to business. do nada. Ah, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus, meu Deus. Miguel Correia morre do nada, meu. Miguel Correia morre do nada, meu. Estão arregaçando o Soler aqui, velho. Não morra, Miguel. O bicho virou em mim do nada, velho. Soler, mata ele aí, Soler. Eu tive que fazer tudo isso pra chegar nessa porta. Pô, Soler, caralho. É, já era. Miguel matou. Então... A gente tá tacando fogo de dentro do meu céu, caralho! Mano, o Soler ali fazendo só os movimentos. Que porra foi essa, Soler? Soler tá parado. Porra. O Soler virou o raio e jogou no chão, mano. Disrespect. É, já era. Agora só tem uma coisa que eu posso fazer, é get down to business, mano. Bora, Miguelzinho. Bora, Miguel. Let's get down to business. Ah, não. Cara... Cara, se meu pau falasse, mano. Se meu pau falasse, né, mano. O que que ele falaria agora? Não, na moral... Let's get down, let's get down to business. Ele falaria que porra é essa? Que porra é essa? Ele fazia assim. O pau do cara odiador. É verdade, né? Que porra! Eu não posso. Vou pegar no meio do caminho. Nossa! Tem que jogar mais safe, por mais que seja mais lento. Pois é, cara. Se a gente tivesse feito tipo uma semana de treino, um dia de treino, uma hora de treino, a gente só chegou e jogou, cara. Assim que é bom, cara. Acho que isso tornou as coisas boas. Foi malhar direto. Eu tô com vontade de enfiar um garfo dentro do meu olho, de tanto ódio. Cara, eu acabei de simplesmente entregar o caminho todo ali. Sério, eu já morri umas três vezes, quatro, sei lá, mil vezes aí no caminho. Nossa senhora, olha aquilo ali, cara. Tu tá muito sussa. Tu não está tão atrás assim. Tô pra caralho aqui. Os bichos todos travados ali, velho. Não, os caras me prenderam na ponte do bicho e me mataram. Olha isso aqui, velho. Como é que eu vou passar aqui? Confio em Deus. Trocou a sua arma já, amigo? Qual é, cara? Não. Trocou a leca. Mano, como é que eu vou passar aqui, cara? Sai, filhas da puta! Bora. Let's get down to business. Tô ataque forte não vai no meio, não? Ô cara, errei. Pronto, ele usou o mega combo dele. Errei a viradinha dos crias. Mano do céu, cara. Da boa, esse bicho aqui, ele é odiável, cara. Ele é o mais odiável do jogo, velho. Some, some, some. Vou te dizer quem que é o mais odiável desse jogo. É esse cachorro aqui, ó. Eita porra que eu joguei o cara longe. Eita porra. Eita. Eita porra, o cachorro fez algo incrível. Se tu matar aquele cara ali, ele não some pra sempre? Eu não sei, mas eu não vou mais precisar ir ali. Eu vou morrer, velho. Por favor, amigão. Dá um tempo, cara. Chupa a minha pique enorme, cara. Mas dá um tempo, caralho, cara. Isso aqui é pica, filha da puta. Tá na frente do caminho, caralho. Mano, por que eu tive essa ideia de bosta, velho? Fala pra mim. Ah, essa ideia foi do Miguel, tá, gente? Não foi minha. Então não fui eu aqui. Agora vou ter que voltar lá pra pegar minha... Caralho, velho. Vou ter uma crise, eu juro. Relaxa, cara. Eu tô tomando um pau aqui no corredor. Eu não vou chegar aí. Eu não vou chegar aí. Isso é jogar bosta. É Dark Souls. Cara, eu morri duas vezes no caminho da gárgula, velho. Você jogou uma porra. Uma casca de nós. Ai, eu tô rindo pra jogar. Esse termo em português já tá feio. Esse é Dark Souls. Uma casca de nós. Porra, o delivery me quebrou, cara. Me tirou a concentração do jogador, o jurado aí, mano. E aí, jurado, filha da puta. Desculpa, eu tô sério, tô sério. Não, acabou, passou. Que isso, cara. Pô, eu passei dos cachorros tudo. Cadê o azar, mano? Tu fez eu perder meu skip nessa palhaçada aí, hein, cara. Tô no... Tô no levantar space agora. Olha aqui, olha o que aconteceu. Agora os bichos estão tudo aqui na escada pro teu cu. Hã? Uma trollada que tu me fez. Aquela gozada que eu te dei. Eu tenho que manter a compostura. Não vem com essa, não. Compostura. Ô, Miguel, e a folha? Que folha? Aquela rasgada que eu te dei. Eu tô tomando teu cu. Tô tão infeliz. Não pode rir, jurado, velho. Não pode rir. Foi mal, foi mal. Cuidado, cuidado. Eu também queria rir. Eu queria muito rir, mano. É fome. Juninho, gameplay mode. Me desculpe a todos que votaram em mim, mas eu falhei, eu falhei. Tu não falhou nada. Eu acabei de voltar o caminho todo dos cachorros, cara. Eu falhei. Esse lugar aqui é o meu nemesis, cara. A última vez que eu parei de jogar puto esse jogo foi aqui, cara. Cara, eu achei que tinha um cachorro revivido. Eu tomei um parry, man! Nossa, eu tô sem nenhuma moral, meu. Ô, meuzinho, tô sem moral, meuzinho. Tá, rapaziada. Let's get down to business. Tem um negócio que eu preciso fazer pra get down to business. Quão get down to business você tá hoje? Na escala de uma 10. Na escala de uma 10, eu acho que eu tô um 6. Tá bom, tá na média, né? Business. Na média do business. Puta que me pariu hoje. Let's get down to business. 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 Oh, mano. What is this? Foi more, foi more, foi more. Não, não. Foi tu, não. Não, não. Foi tu, não! Pra te falar. Mano, que... Não dá, cara. De strength build não dá pra matar cachorro no jogo, mano. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, não, cara. Não dá, não. Não dá, não, cara. Não, let's get down to business. Eu não lembro como vai pra porra do Capra Demon. Ah, não. Acho que vocês deviam fazer na competição de check. Mano, o que que tu tá fazendo aqui, loucão? Mano, na... Toma. Pula, pula. De novo, eu sei que tu vai. É aqui, eu lembro o que é aqui. Toma. Já era, parceiro. Voltei mais forte. Aprendi com meus erros. Vamos ver. Quem vai mais longe no FIFA? Meteu essa? O FIFA modo carreira é quem chega na Série A primeiro. Não, não é aqui, velho. Puta que pariu. Mano, eu não lembro onde chega nessa porra. Não, let's get... Eu simplesmente não lembro. Não, let's get down to business. Bills News. Bills News. Seja bem-vindo ao jornal, Bills News. Onde chega aí? Bills News. Ai, meu Deus. Não, let's get down to business. Não era aqui embaixo, não, essa porra. Rapaziada, só preciso correr e abrir uma porta. Se eu conseguir, tá tudo bem. É, o jurado... Alô. Só preciso correr e abrir uma porta. Olá, olá, jurado bem. A competição tá chegando ao seu fim, já. Alô. Temos 15 minutos. Tá para o final? Oh, não. Alô. It's too one hour. Oh, my God. Está acabando, rapaziada. Alô. Tem alguém me ouvindo? E tamo, tamo ouvindo. Temos, tamo. Temos ouvindo. Temos ouvindo. What? Tô falando alô, por Deus. Tô falando alô. Mas é porque eu tô falando bagulho, vocês não tão me ouvindo. Que que tu falou? Que que tu falou? Eu não lembro chegar no Capra Dimo. Aaaah. Quer ajuda? É no caminho do dragão, pô. Lembra? Onde fica o dragão que solta fogos? Eu não posso ajudar, eu sou jurado. Eu posso. Eu sou... Competidor. Eu sou obrigado a passar por ali. É... Bom, tu pode fazer o caminho todo de volta e vir por trás. Não sei como faz isso. Pô, voltar em Firelink e fazer o caminho todo, pô. Até a parte do Soler. Ele é ali na parte do Soler. Tem aquela porta que tu dá de cara quando tu desce do Taurus Demon. Porra, now let's get down to business. Eu perdi, eu perdi. Eu já tô aceitando. Eu tô no Firelink Shrine, cara. Literalmente, não perdeu nada. Eu tô perdido. Eu não matei o Capra Dimo. Nem entrei na boss fight ainda. Só abri uma porta. Eu já tô fudido. Eu acordei minha filha, minha mulher quer me matar. Eu tô triste com o jogo. Acho que eu... Hoje não é um bom dia. Cara, tu acordou, aluna. Eu acordei. Porra, cara. A competição tomou outros níveis. Tomou outros proporções. Eu não tô... Foi pra dentro da casa do Miguel a competição. Quero ouvir uma piada, Gemma. Eu vou apanhar. Ela falou aqui, ó. Tô pegando minhas coisas e tô indo embora. O que acontece quando você faz uma competição de uma hora de Dark Souls e você acorda sua filha na madrugada? Now let's get down to business. A Lana chegando pra falar comigo. Now let's get down to business. Já era, se fudeu. Ela vai chegar a falar... Cala a boca, puta. É uma boa. Isso aí no caso é ela falando pro Miguel, tá rapaziada? É, ela... Exatamente, rapaziada. Só pra deixar bem claro. Então. Ó, ó. Ó. Não vai ninguém... Ninguém interpretar de outras formas aí, tá ligado? O Leandro deixou meio aberto. Ela vai chegar no quarto e falar. Não, tá bem claro. Sim, eu falei. Ela vai chegar no quarto e falar. É, é. É. Ela chega e fala. Se ela chega e fala... Com a chave mestra dá pra abrir essa porta aqui? Dá? Qual? Deixa eu ver. Não. Essa daí que você tá pensando, não. Ai, que legal. Eu usei! Now let's get down to business. Mano, eu juro que eu não lembro, velho. Eu juro que eu não lembro a entrada pra isso aqui. Bom dia, gente. O que é isso? Deixa eu subir! Filha da puta! Não! Não! Que porra foi essa, cara? Eu não sei. Eu não sei. Now let's get down to business. Eu não sei. Porra, cara. Não tô acreditando. Mano... Tu não tá na parte do dragão? Que que você tá falando de não sei, meu amigo? Ah, lembrei. Me mata aí. Foda-se. Não! Tu tá perto, porra! Que isso, cara? Tô bloqueado. Não consigo. Como é que eu ia passar disso aqui? Raio. Relâmpago. Magia. Relâmpago. Marquinhos. Eu vou te falar duas coisas. Sim, eu vou perder porque eu não sei o lugar. É... Eu não faço amor. Eu fode com força. Número 2. Eu sou a velocidade. Na realidade é que eu ainda tô... Tem... Tem jogo. Calma. Só vou ter que passar dragão. Foram poderes, né? O pior é que é, ó... Ainda tem 13 minutos. E eu tô no mesmo estaca que tu, que eu não matei o Cabra Demon. Por que ele me deu te... O que que aconteceu aí, cara? Ele morreu pro Dagrão. Dagrão. Ele me deu hit kill. O alienígenas. O LGBT. LGBT. Mano, eu não... Mano, eu sempre jogo essa porra. Eu sempre esqueço o caminho pro K pra Dima. Ah, não. Sempre, 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 sempre. Eu não consigo ler algo. Let's get down to business moment. Ó, já entendi um negócio. Eu venho por aqui e faço assim, ó. Porra, quem curtiu vai estourando o meu rabo. Morri de novo. Vai estourando o meu rabo. E aí... Let's get down to business moment. Dobra aqui. Isso não era pra ter pego, mas não tem problema. Me curei, mas não era pra ter curado. Tô levando, mas era pra ter levado. Mano, eu realmente não sei, velho. Não... Ele tá no Tática DS aí. O que é isso aí? O cabra daemon! O cabra daemon bugou! Toma, Tática DS. Tática DS. Tática DS. Tática DST! Tática DST! Ou não? Não! Agora, vamos entrar no negócio. O que é isso? Eu preciso me curar. Não, Capra. Não! Nossa, cara. Calma aí, calma aí que Deus está do meu lado. Porra, se Deus está do meu lado... Tudo pode. Tudo pode acontecer, porra. Vamos entrar no negócio! Vamos pegar esse espadão dele aí. Véi. 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 Tática DST. Tô gostando do Miguel aqui, eu tô me divertindo pra caralho. Cara, eu não sei o caminho. É pra trás daí, cara. Eu não sei, eu tô... Não, não, não. Sobe aí. Calma, ele vai tacar fogo. É ele pra trás. Aí, só dá pra lá. É, na esquerda mesmo. No lado do teclado. Ele atiçando o dragão e voltando, cara. Porra, cara. Rapaziada, 10 minutos e você é capaz do Miguel chegar e ganhar. Essa aqui? Eu acho que não, hein. Não era ali naquela porta? Tá trancada? É na que tá trancada, cara. Como é que eu vou te trancar essa porta? Com a chave. Que chave? Você não pegou a chave mesmo. Não, porque eu não lembro o caminho dessa porra. Eu tô falando, caralho. Porra, a chave eu achei que tinha pego. É em Undead Parish. Lá naquela capela onde tem o gigante de ferro. Os bichos fecham aquele portão na tua cara onde tem o javali. O javali de ferro. É. Eu acho que eu pedi 18 mil pontos. Perdeu. Todo mundo perdeu. Eu quero que todo mundo vá se fuder também. O pior é que, literal, se o Miguel for até ali pegar a chave e for até o Capra, ele tá no mesmo lugar que eu. Porque eu acho que eu não mato ele mais. Eu caguei muito de conseguir entrar sem tomar dos cachorros na segunda tentativa, que eu normalmente não consigo tão rápido. E aí joguei tudo fora. Jogando o Dark Souls mais torto do mundo por ficar nervoso pela competição. Tá aí, rapaziada. Tá ligado aqueles negócios que os speedrunners sentem quando começam a fazer as speedruns mais foda que já fizeram? É isso aí, cara. É muito foda. É muito foda. Dá uma pressão inexplicável. Mano! O cachorro quebrou minha defesa pro Capra poder fazer história, cara. Deixa eu me curar. Deixa eu me curar. Eu recém tô na batalha, eu recém tô na batalha. Calma aí. Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Tu me alcança. A gente acaba no empate, meu. Eu acho que não vai ter empate. Claro que vai, meu. Eu acho que não vai ter empate. Também eu acho que não. Vocês são haters, meu. Não. Acho que eu não sei se... Acho que ele foi embora do PC, amigo. Aí, voltou, voltou, voltou. Vamo lá, Miguel! Me fecha toda hora nessa porra. Eu tô desgostoso, cara. Eu não quero mais jogar esse jogo. Eu odeio esse jogo, meu. Não, vai dar bom, vai dar bom. Confia. Eu sempre esqueço todo o caminho dessa porra, desse jogo do caralho, velho. Jogo do caralho. Do caralho. Jogo do caralho. Onde é que eu tô, caralho? Cara, como é que ele não toma um instante? Porque caralho... Deu caindo na cabeça dele. Porque eu entrei ali da última vez também. Fala pra mim. Ó, tá vendo? Tô tudo perdido, velho. Tudo lost. Peguei a porra da chave, meu. Toma, então. Esse aqui é de graça. Uoooooooooo! Gostou da frase? Frase de impacto? Ele tá na área do porco. Ele tá na parte de cima da área do porco. Toma, esse aqui é de graça. Porco? Ah, é! Na parte que tá travada lá do javali. Onde tem a... A grade. Aí tu vai lá na capelinha. Dava pra ir por Firelink Shrine. Só que eu não sei onde é que tu anda. Firelink Shrine. Meu Deus. Eu fiquei falando com o Miguel. Ah, amigão. Dá licença. Vai, caralho. Meu Deus. Eu fiquei agachado embaixo dele. God is good. God is great. God is good. Ai, meu Deus. Ai, esse cachorro... Eu não matei ninguém. Sai da minha tela, porra! Acabou, acabou. Eu não vou nem mais tentar. Vai acabar daqui 5 minutos essa porra. Dá tempo aí? Não, dá tempo. Falta quase 10 minutos. Foi até 33. Cara, eu não lembrava o caminho do Capra Dimon. É por isso que eu não queria enfrentar o Capra Dimon. Pô, mas a gente podia ter formado isso antes da batalha, né, meu? Vai tomar no teu cu, meu. Vamos ter que fazer a revanche, meu. Vai ter que colar a revanche, meu. Revanche no Dark Souls 3 pro cara não ter essa desculpa, meu. Meu 3 é o Cé. Onde é que é? Meu Deus, eu esqueci já. Eu tô horrorizado, gente. Eu tô horrorizado de cu rosado. Tô de cu rosado, gente. Ok, isso aqui... Ah, não. Não, meu rosado, não. Não sei onde tá mais. Não era... Não, ó, tu vai até aí. Aí passa o portão. Ali, ó. É esse item no chão aí, ó. Legal. Miguel S. Coringa. Eu tô suando. Eu tô com medo da minha mãe entrar aqui e começar a me bater. Eu tô com medo de tanta coisa. Entendi. Eu tô suando. Eu tô com medo da minha mãe. Que? Pô, eu tô com medo da minha mãe entrar aqui. Eu tô suando. Eu tô com medo da minha mãe. Se a gente botar aí quem fez o pior Dark Souls, eu ganho. Não, eu fiz o pior Dark Souls. Não, eu fiz o pior Dark Souls. Não, tu só esqueceu o caminho. Se tu soubesse o caminho, tu tinha passado. Não, não, não. Primeiramente que o demônio Gárgula é um filho da puta. E eu sabia disso, por isso que eu nem fui nele tentar uma vez sem o Solaire. Cara, esses Dark Souls que eu menos joguei na minha vida. Mentira dois. Mentira dois. Mentira dois. Porque é o não já. A nós se mata. Mano, que que foi isso? Que que aconteceu? Tava chupando o dedo. Que? Tava chupando o dedo, jurado? Machuquei meu dedo. Você realmente é o mistério do bebê, né? Não. Enfiou o dedo no cu? Você é burro, cara. Enfiou o dedo no cu e depois foi chupar o dedo? Pá, sentiu o gostinho do meu cu, Cocô. Ai, cara. Que foda. O gosto do meu cu numa casca de noz. O gosto da minha casca de noz. O gosto do rosado. Ah, não. E começou tudo de novo. Será? 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 Tu parou de falar let's get down to business? Pô, eu morri milhões de vezes falando let's get down to business, cara. Não valeu a pena nenhuma das vezes que eu falei let's get down to business, business. Eu tenho que ter um áudio disso tocando. É agora, é agora. Vai, 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 vai. Eu não lembro esse caminho, não. Let's get down to business, business. É muito simples. É muito simples. Obrigado. O problema é os cachorros assassinos aqui embaixo. O caminho é simples. Eu não lembro do caminho. É muito simples. Só, ponto. Porra. Mano, não tem... Até eu chegar lá deu tempo da porra do bagulho. Bela dica do cara aí, mano. Valeu. You have a nice dick. Não tem a porra da série ou não? A gente dá uma dica aí, Geraldo. É, fica sério, fica sério aqui. Now let's get down to business, business, business. Toma. Nossa, que som estranho desses bichos. Tá com medo, Geraldo? Meu caralho. Não, dá nervoso o som. Meu caralho. Tem um som estranho da bicha aqui. É o caralho. Hum. Ai. Ah não. Bicha, muda. Tá lá, tá lá. Empatou. Mano. Pior que empata. Empatou o caralho. Matou. Mas ó, viu como dava pra chegar? Let's get down to business, mano. O... Não mentiu, tu matou? Eu dei três minutos pra matar o bicho. Eu não abri nem a porra do atalho ali. Mas o Vitor matou o Demacrimon. O Demacrimon. Matou o Kappa Demon. Demacrimon. Mano, o bicho... O bicho fez a curva mais filha da puta que existe pra me dar o ataque, cara. Vai dragão do caralho. Vai dragão do caralho. Ele fez o U, cara. Ele fez o U pra te bater. Faz o U. Faz o U. Faz o U. Faz o U. Não sei quem convidou esse dragão pra ponte. Eu não quero fazer faz o U. Eu não quero faz o U. Pfizer? Eu não quero Pfizer. Pfizer, U. Não! Oh, meu Deus! Oh, não! Ele imitou Walter White. Oh, por Deus do Deus! Oh, Deus, não! 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 Deus, por favor! Agora, vamos subir. Para o negócio. É, rapaziada. Por que tem alguém me seguindo? Pô, eu acho que eu joguei o pior Dark Souls 1 que eu joguei em alguns meses hoje. Não, eu joguei em pior aqui, ó. Eu joguei em pior. Não, depois tu vai ver a comparação. Não. O side to side, side side to side. Vai ser... Faz um, como é que é? Aquele bagulho que é tipo... Faz o U. Quando... É. Ele vai ter essa chance. Se ele morrer, acabou. Miguel, literalmente... Olha que legal. Olha que legal esse jogo. Miguel, literalmente... Literalmente o quê? Literalmente o quê? Tu teria me ganho. Sabe por quê? Porque eu estou, literalmente, pós esse boss só. Falei literalmente mil vezes. Eu estou um segundo depois desse boss aí, até agora. Oh, que chato. Tira a teima, tira a teima. Era só tu ter matado ele. Que porra é... Mano, ele conseguiu me bater lá de baixo. Oh, velho, oh... Tem um minuto ainda. O demônio cabra porque ele é macho? Com certeza, em um minuto eu vou conseguir passar ele aqui. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz. Ativa o noclip. Ativa o noclip. Porra, a vontade. A vontade dá. Ia ser foda. Nada. O concorrente começa... Eu tomei. A voar. Relaxa. Ele só vai andando e todos os boss vão morrendo enquanto ele passa. O boneco duro voando em animação parada. Um T-Pose. Now, let's get down to business. Arrastando tudo onde passa. Eu nunca... Mas eu juro, velho. Sempre que rejogo essa porra, eu nunca lembro qual é o caminho pra essa porra desse boss. Eu sempre tenho que... Lunasa, vem como é. O que é imortal? Sai, cachorro! Ele vai... Pô, o cachorro é insuportável em todos os jogos. Dark Souls. Ah, acho que falta segundo. Dark Souls 1. Dark Souls 2. Dark Souls 3. Sekiro. Sekiro 2. Sekiro 3. Elden Ring. Elden Ring 2. Elden Ring 3. Eu sou o Dark Souls 1 Remastered. Depois desse dia, eu declaro o Dark Souls 1 o pior Dark Souls. Bem, o Dark Souls 2 é melhor que o Dark Souls 1. Que isso? É isso? Não, tu não... Não, milhões de vezes melhor. Amanhã, amanhã... Esse jogo é mal feito, escrotizado. Que isso? Esse jogo aqui fede a merda. Amanhã, tu vai repensar já essas palavras. E eu estarei aqui pra te ouvir e te acolher. No 3 eu vou te amassar. No 3 eu vou te arregaçar. No 3 eu vou te arregaçar. Eu vou te fazer humilhar. Ah, é. Entendeu? No 3 eu vou fazer você chorar igual um neném. Igual eu chorei hoje. Igual eu chorei hoje, você vai chorar. Cara, eu que te ensinei... Eu que te ensinei todos os skips desse jogo, meu. Do 3. Cala a boca que tu não ensinou nada. Nem tá gravado. Eu que te ensinei a matar o bicho do elevador. Nem tá gravado. Eu que te ensinei a... Nem precisa matar ele pra andar rápido. Rapaziada que votou em mim. Peço perdão, viu? Desculpa. Desculpa, tá bom? Peço perdão. Rapaziada que votou no Miguel. Eu errei. 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 Já era. Vocês vão tudo de vala nessa porra. Depois você acerta comigo o valor que você falou pra eu... Pra eu poder deixar você ganhar, tá? Beleza. Então fechou. É... 500 no pix do vem. Pfff, seu c... É? Essa foi a reação real do Miguel ao ouvir isso. Cara, para de jogar. Acabou, cara. Chega. Ah, é que esse jogo é muito viciante, meu. O melhor da saga. O teu cu de jogo é um lixo. Meus FPS até caíram aqui, meu. Where'd you find this? Faz um drop. Faz um drop, Leandro. Vem no Bangarangue. Vem. Vem. Não é... Que isso? Esse Bangarangue tá estranho pra caralho, mano. Eu errei, botão. Eu tinha jogado uma banalinha. Tu, 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 tu... Puta que pa... Mano, pior que eu ia matar dois cachorros ali em cima, velho. Não dá pra passar aqui. Porque você tá bloqueando isso aqui de novo. Out F4 nesse jogo do caralho Vai tomar no cu Eu fui, eu indo É isso, rapaziada Derrubei meu controle no chão Ai, cara O gema nesse momento Meu Deus, tudo errado pra mim, cara Eu me estressei a um nível, cara Eu vou dar o rapo, velho É, cara, é o mal dos desafios Né, meu? Inesperado É isso, gurizada Uhul Sakura, Sakura Nas e conani cura Conani mostra Pétalas caem por onde você passa Tás que só cê tem que dançar Sakura, Sakura Nas e conani cura Conani mostra Pétalas caem por onde você passa Tás que só cê tem que dançar